O vô, você tá preso em nome da lei aqui, ó. Vieram te prender, ó. Olha aqui, ó. Olha pra trás, rapaz. Olha lá, ó. Falaram que eles... Aaaaaaah! Por que a gente tem uma brincadeira aqui? É, eu tô sabendo. Não precisa nem prender, então. Se eu fizer coisa errada, ela tá linda. Fica sabendo, hein? Olha o jeitinho dele, olha lá, o jeitinho dele, sapequinha. Ei, gente, bloquinho do vovô Anésio. O vovô mais carinhoso desse Brasil do mundo. O tanto que as pessoas amam esse senhorzinho. Melhor ainda a criança que eu estou dando a vida dele pra aprender também. Você é educado. Educando, né? É. Por que não tomar aquele café do senhor? Aquele café do senhor. Quer experimentar aquele café do senhor. É, é verdade. Tá, comagado. Ele veio aqui. É. Tá com carinho. É verdade. É uma cena. A gente tem uma cena. É uma cena. Eu assisto a criança. A gente pode falar de mim. Olha só, que lindinho. Obrigado.